Quem Aprendeu Me Ajuda Alto Te Gostei, De Longe Eu Vi Eras Aclamado, Pregador do Amor Sem Me Condenar, Eu Não Me Chamou De Seguir Minha Casa e Acerar Foi Então, Foi Então Que A Vida Quebrou E A Mesa Feio Pão Da Vida Que Se Abriu A Eternidade Quando A Porta Eu Te Abri E Nunca Mais Eu Te Deixarei De Vida Quebrou Quando Te Avistei E Te Deixarei Meu Orgulho Monte Vou Aquestionar Se Que Eu Bordasse Amor Pra Te Oferecer Fez De Mim A Ponte Eterna Pra Te Orar Foi Então Foi Então Que A Vida Quebrou E A Mesa Feio Pão Da Vida Que Se Abriu Da Eternidade A Eternidade Quando A Porta Eu Te Abri E Nunca Mais Eu Te Deixarei Foi Então Que A Vida Me Encontrou E Nunca Mais Eu Te Deixarei Nunca Mais 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 te deixarei Mais forte Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Nunca, nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei partir Eu te deixarei Não te deixarei Foi então que a vida me encontrou E a mesa vem o pão E a vida que abriu A eternidade Quando a porta eu te abri Nunca mais te deixarei Foi então que a vida me encontrou E a mesa só vem o pão Da vida que abriu A eternidade Quando a porta eu te abri E nunca mais eu te deixarei De mim Pura, pura, pura Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais uma vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não te deixarei De me partir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh